Análise de mercado agropecuário. Mercado do milho calmo e safra tem boas perspectivas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. O Vlamir Brandalize agora vai explicar para a gente que essa semana teve poucas alterações no mercado físico do milho. E ele segue calmo. A cautela permanece com boa parte dos participantes. Os negócios ficaram mais lentos e as atenções voltam-se para o tamanho da safra e o nível da demanda norte-americana. As projeções ainda são de que não vão faltar milho para o setor das carnes, mesmo com as perdas em alguns estados. Com relação ao mercado de milho, segue na calmaria também, em função dos portos aí, trabalhando na faixa 46, 46,50. E aí não tem vendedores. O produtor mais interessado no início da colheita da safra brasileira, que está andando de milho, com 4% mais ou menos colhido no Paraná, um pouco menos disso no Mato Grosso. E aí a colheita do milho nesse ano vai ser um pouco mais tarde, porque o plantio se deu um pouquinho mais tarde. Então os maiores volumes devem entrar na segunda quinzena de junho em diante. Então a safra deve se concentrar no final de junho e julho, quando teremos os maiores volumes. Mesmo com perdas que tivemos aí da safrinha no Paraná, principalmente, parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, até Goiás, o clima foi adverso, não foi favorável e tem grandes perdas. Só o Paraná perdeu mais de 5 milhões de toneladas no potencial produtivo. Nós vamos ter uma safrinha aí próximo de 75 milhões de toneladas em função da grande área que tivemos. plantou-se muito mais milho nesse ano, foi o recorde histórico de plantio de milho e safrinha. E tem muito milho para ser negociado, então isso é uma boa notícia para o setor da carne, o setor do suíno, o setor do frango. Muitos estavam temendo que poderia ter falta de milho aí no segundo semestre, a gente não acredita que vai ter falta de milho, não. O mercado do milho vai seguir com cotações favoráveis ao produtor, talvez não aquele sonho do produtor, que muita gente apostava que o mercado do milho é R$ 60, a gente nunca viu isso como uma possibilidade em função do mercado de exportação, do mercado de importação e de câmbio e da condição de girar o milho. Então, mas o mercado vai ser favorável aí e os patamares vão estar dentro desses níveis aí, de R$ 45 a R$ 48, que é o mercado do momento, nos portos que vai dar lastro aí para o mercado interno. Vai seguir na calmaria nessa restante semana e provavelmente na próxima, porque o produtor ainda não está interessado em novos negócios nesses patamares. Mas é o mercado do momento e dependemos de alta no mercado de Chicago para ter novos ajustes aí nos portos aí. O mercado de Chicago tende a melhorar nas próximas semanas, porque tanto o milho como o soja ou o trigo, ambos as commodities estão muito baratas em dólar. E com isso vai ter uma pressão maior de demanda, a China deve continuar comprando no mercado mundial, a política da China é comprar muito mais soja, milho, trigo e arroz nesse ano para garantir estoques e não chegar o ano que vem, depois do ano novo lunar deles lá no começo de março, com estoques baixíssimos que nem estavam esse ano. Eles ficaram apavorados esse ano e agora o governo chinês recomenda as empresas que trabalhem com estoques de segurança maiores. E isso é a política chinesa agora e isso vai fazer com que ela demande mais e obrigue os demais países importadores a correr atrás também. No mundo árabe também a política é de aumentar estoques de alimentos para não ter problemas de abastecimento aí nesses próximos meses. Com isso o mercado do milho segue calmo no Brasil, vai fechando e vai andando a colheita aí. E provavelmente nos próximos dias vai ter maiores volumes chegando aí ao mercado já para atender a demanda interna também. As grandes indústrias do setor da ração estão esperando para receber balcão e essa é a política do momento do milho. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!